Riqueza e miséria, crescimento desordenado dos centros urbanos, mudança radical nos meios de transporte e comunicação, grandes avanços científicos. A Revolução Industrial transformou a face da Europa e trouxe consigo a urgência de uma nova estética capaz de refletir esse processo. O realismo responde a essa necessidade. A Revolução Industrial desencadeou mudanças tão profundas no modo de produção que se tornou responsável pela reordenação da economia mundial no século XIX. A multiplicação das máquinas e o crescimento do comércio ajudaram a disseminar um clima de otimismo que associava as mudanças nos modos de produção à possibilidade de importantes reformas sociais e prometia tempos de prosperidade econômica e desenvolvimento técnico e científico. Porém, a industrialização acarretou um efeito social contrário ao esperado, acentuando a distinção entre a burguesia e a classe trabalhadora, o proletariado. Os trabalhadores, agora assalariados, foram empurrados em direção à pobreza. Com o declínio dos tipos tradicionais de lavoura e o uso das máquinas, os camponeses foram expulsos do interior e iam para as cidades em busca de emprego nas indústrias e fábricas. Nesse contexto de pobreza crescente, a mendicância e a prostituição tornaram-se subprodutos indesejáveis e degradantes da sociedade. A realidade das máquinas, dos transportes e das novas teorias sociais tornavam inviável a visão de mundo romântica. Os artistas procuraram um novo parâmetro de interpretação da realidade. E foi assim que a objetividade ocupou o lugar do subjetivismo romântico e a valorização desmedida da emoção foi abandonada. Em lugar de tratar dramas individuais, o olhar realista focalizará a sociedade e os comportamentos coletivos. Segundo os realistas, era necessário fazer a anatomia do caráter das pessoas. Para compreender a sociedade, era necessário observar como se comportavam as pessoas e se havia alguma relação entre esse comportamento e problemas sociais. Vem daí o interesse pela análise das motivações psicológicas que podiam explicar certos comportamentos. Em 1881, o Brasil passava pelo processo do abolicionismo, movimento que promoveu o fim da escravidão brasileira em 1888. Em 1889, ocorre a proclamação da república. É nesse cenário, influenciado pelo positivismo, pelo socialismo e pelo marxismo que se desenvolvem ao longo dos anos de 1800, que o realismo surge no Brasil com o Machado de Assis. A carreira de Machado como escritor costuma ser dividida em duas fases, determinadas a partir da natureza dos romances que criou. Na primeira fase estão os romances Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Aya Garcia. Essas obras, apesar de marcadas por traços claramente românticos, já traduzem a preocupação do escritor com a questão da ascensão social. As histórias de amor envolvem sempre dinheiro, família e casamento e apresentam a estrutura das narrativas românticas, com princípio, meio e fim, construídas com o objetivo de provocar surpresa e emoção. Essa estrutura demonstra uma intenção evidente de divertir, mas também moralizar. A obra da segunda fase machadiana é composta pelos romances Memórias Póstumas de Brascobas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Exaú e Jacó, Memorial de Aires. A trama de todos desenvolve-se durante o segundo reinado, tendo como cenário a cidade do Rio de Janeiro, capital do Império. Os romances da segunda fase machadiana concentram-se na falsidade da vida depois do casamento, marcado pela traição. A insistência nesse tema parece ter origem no pessimismo do autor, que vê as relações humanas sempre motivadas por interesse. Tal visão faz com que as personagens, que são reflexo das camadas mais dominantes, busquem o proveito próprio, sem espaço para as ações desinteressadas. Assim, o realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX na França. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e à visão idealizada da vida. O naturalismo, assim como o realismo, se volta para a realidade. Entretanto, observa, documenta, analisa, disseca sob uma ótica rigorosamente científica. Os escritores naturalistas, valendo-se de temas inovadores, mostram a decadência das instituições, denunciam a hipocrisia, caracterizam as lutas sociais com espírito participativo e reformista. Ao lado de todo o desenvolvimento tecnológico, a Europa presenciou na segunda metade do século XIX um avanço científico muito significativo com Charles Darwin. Segundo ele, o ser humano não era fruto da criação divina, mas resultado de um longo processo de evolução e adaptação por que passaram todos os seres vivos. Dos estudos de Darwin, duas ideias merecem atenção porque influenciaram a definição de características da estética naturalista. A primeira, constatação de que o ser humano é um animal, como outro qualquer. E a segunda, a crença de que a natureza promove um processo de seleção, no qual sobrevivem os mais adaptados e os mais fracos são eliminados. Na literatura, o termo determinismo foi utilizado para explicar quais fatores deveriam ser considerados na apreciação das obras literárias de um povo. Assim, o indivíduo era socialmente condicionado por três fatores. Primeiro, a raça da qual ele fazia parte e lhe garantia uma determinada herança. A segunda, o meio no qual ele se encontrava. E a terceira, o momento em que vivia. O projeto literário naturalista pretende colocar a literatura a serviço da ciência. As personagens são tratadas com um olhar mais científico, um olhar mais racional e objetivo. Os naturalistas deixam de lado a análise psicológica, que marcou o realismo. Para eles, os traços individuais não interessam. Dedicam-se à análise dos fenômenos coletivos. Além de descrever a intimidade das personagens, o romance naturalista se empenha em revelar de que maneira as pessoas, submetidas a condições subhumanas de vida e de trabalho, acabam perdendo a própria humanidade e sendo dominadas por seus instintos animais. É o chamado processo de animalização do ser humano. Aluísio de Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil e o primeiro escritor a viver de literatura no país. Exímio retratista de tipos sociais, ele foi consagrado o primeiro romancista de massas da literatura brasileira. No Brasil, o naturalismo tem como marco inicial a publicação do romance mulato, de Aluísio de Azevedo. A obra tem como tema central o preconceito racial. Também merece destaque sua obra o cortiço. Nela, Aluísio apresenta um retrato da realidade brasileira do século XIX, mediante as relações e o comportamento dos personagens. As características do naturalismo seguem os ideais do realismo, ou seja, estão relacionadas com a percepção da realidade. No entanto, trata-se de um realismo mais exagerado e que abrange, sobretudo, os problemas da realidade social e de seus personagens. Os principais temas abordados na literatura naturalista são miséria, violência, crimes, patologias humanas, sexualidade, adultério e outros. Legenda Adriana Zanotto